Oxê, mas menino, vamos tirar mais manga, rapaz! Vamos lá, simbora! Vamos ali, avala lá! Vamos lá? Vamos lá, Itamarquinho lá! O que vai? Ei, senhor! A gente agora está tudo mato! Eu deixo você ir lá e não vou tirar manga mais não! Eu não vou tirar manga não! Eu não vou tirar manga não, porque eu não plantei nenhum pé de manga aqui! Então, pelo menos leva a bolsa! Eu não plantei aqui nenhum pé de manga! Pelo menos leva a bolsa! Eu vou entrar na comunidade para tirar manga dos outros, rapaz! Já disse que eu vou tirar manga! Então, mas vamos Vamos embora! A conversa é uma perca de tempo! Vamos lá! Ô, Marquinho! Vai simbora! Tem uma vara ali embaixo! Uma vara! Oi! Eu vou tirar manga não! Então, bora! Leva essa bolsa! Vou tirar manga não! Oi? Não! Acabou a outra vez! Você está ruído! Vamos pegar a vara ali? Vou tirar manga não! A vara está aqui, a vara! Ali, a vara! Não! Eu estou aqui pegando manga não! Ele mandou levar a bolsa! A vara que está sentindo manga é ele! Não é eu não! Eu sei! Deixa que você vai saber ser também! A vara está ali para a vara! Quem vai? A vara! Vai simbora! Eu não vou para a canto de olho para ter vara ali não! É a sua bolsa ali, olha! Bota aí também! Eu não vou estar pegando manga de ninguém! Eu não tenho nenhum pé de manga aqui não! Deixa de enrolar, cara! Enrolar não! Não! É só manga assim, olha! Não! Deixa de enrolação, cara! Não vou nada! A gente está vindo do mato aqui! Isso aqui não é proibido, não é roubado aqui não! Eu tenho medo da gota! Sabe qual é o castigo aqui? É o cara derrubar o negócio disso aqui! Aí sim é o castigo! Mas aqui a gente tira a manga para chupar! Tira a manga para chupar, gato! Tu mais não gosta de chupar não! Tu não gosta de chupar não, gato? Não, senhor! Oxi! 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 Não, senhor! Não, senhor! Tu não chupa! Não! Tu nunca chupar não? Não, senhor! Manga! Não! Manga? Olha, eu deixei conversa, rapaz! É manga! Vamos lá para o caminho! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, rapaz! Vem cá, rapaz! Vem cá, rapaz! Vamos passar por isso aqui? Aqui tem o rolo aqui, olha! Rapaz, gato! É manga, gato! É muita manga, gato! Para a cabeça, gato! Olha, gato com medo de machucar a gaia! Mas quem tem gaia é tu, meu Deus! Eu falei! Olha, gato com medo de machucar a gaia! Então quem tem gaia é você, meu Deus! Mas eu falei com medo de tu machucar a gaia do pé de manga! Mas quem tem gaia é tu! Ah, meu amigo! Agora tu tem gaia mesmo, mas eu não tenho não! Mas tu fala gaia do pé de manga, Oxi! Tu tem gaia! Mas eu não tem gaia mesmo! Olha aqui, olha aqui! Olha aqui! Ah, Xuxi! Eu estou todo desgostoso! Porque eu vim fazer o que é aqui? Você não dispõe de vinho, irmão! Chamou eu para casa do que eu ponha! Mas depois está mexendo e quer dos outros aí, olha! Viga para a galera louca, senhor! Vem para a galera louca! A galera não é cega não! A galera está vindo tudinho! E você tira a manga dos outros aí, olha! A galera está vendo chutinho aí! Vem cá! Pô! Depois você não quer envolver ela no meio! Gato! Que cheiro gato! Vamos embora! Gato que cheiro! Não quer saber disso não! Vai para lá rapaz! Não quer saber essa porca de manga! Que tacharola lá! Para que o teu parque tu não chupa! Olha! Vamos embora aqui é melhor! Já estou ficando aqui virado na gota aqui por causa de você! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos sair do que é dos outros rapaz! Não pode dar na manga! Vem cá! Vamos embora! Aqui é para aqui!